Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Live CNN, apoio Cielo Digi, tire do papel a sua transformação digital. Lenovo, tecnologia inteligente para a sua empresa ir mais longe. Olá, seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira para você. Está no ar o último live de 2020. Chegamos então, Tainá. Chegamos, dia 31 de dezembro, último ano de 2020. Último dia. Último dia, e também o último ano será de 2020. Esperamos. Tão difícil, não é, Diego, que marcou a nossa vida, marcou a história, e vem 2021 trazendo, quem sabe, um sopro de esperança. Queremos, é bom sempre acreditar, né, nesse momento de virada, pensar positivo, 2020 foi um ano complicado, mas também um ano de muito aprendizado. Aprendemos muito com ele e que 2021 venha com a vacina, quem sabe. A gente abre essa edição falando sobre esse assunto, a vacinação pelo mundo. 46 países começaram a imunizar suas populações. O último foi a Indonésia. Ao todo, até agora, três nações já aprovaram a vacina de Oxford. São eles, Argentina, El Salvador e Reino Unido. Mas aqui, o nosso país, o Brasil, ainda não tem vacina aprovada, também não tem data ainda para começar a vacinação. Uma apuração do nosso analista aqui da CNN, Caio Junqueira, aponta que a Anvisa pode encurtar o prazo de análise desta vacina. Depois do Reino Unido autorizar a vacinação emergencial com o imunizante de Oxford, o governo brasileiro passou a considerá-la a principal aposta para começar a vacina por aqui e vai, inclusive, renegociar as condições de contratação da Pfizer, que até então tinha prioridade. Pois é, enquanto ela não chega, a vacina não vem, e em meio ao aumento de casos do coronavírus, no Rio de Janeiro, a equipe da CNN flagrou mais um episódio de aglomeração. Vamos para lá? Começar o nosso giro de destaques pelo Rio de Janeiro. Quem já está prontinha para também participar do último live de 2020 é ela, de branco, de azul também, para trazer boas energias para 2021. Mas 2020 termina com aglomeração por aí, né, Raquel? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia para a Tainá também. Pois é, infelizmente, né, Diego? Estou de branco, de azul, para trazer exatamente isso, boas energias para 2021. E falando sobre aglomeração aqui no Rio de Janeiro, as areias da praia de Ipanema ficaram lotadas. Além da aglomeração que estamos acompanhando, olha essa imagem, há também muita gente sem máscara. Foi uma espécie de festa improvisada, justamente o que as autoridades esperam evitar hoje à noite com o fechamento da orla da cidade. Imagem impressionante. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Diego e Tainá. Obrigada, Raquel. A partir de amanhã, o trabalhador brasileiro terá aumento no salário mínimo. E quem traz para a gente os detalhes é o Kenzo Matida, direto de Brasília. Olá, Tainá, Diego. Muito bom dia para vocês. Exatamente isso. O valor passa de R$ 1.045 para R$ 1.100. Então, para valer a partir de amanhã. Um aumento de 5,26%. Esse valor foi uma surpresa, já que o governo previa um reajuste um pouco mais discreto, mais tímido ali. Segundo a equipe econômica, a equipe econômica calculava um salário mínimo que ficaria em torno de R$ 1.088, mas não foi o que aconteceu. Um aumento tímido, mas que, sem dúvida, é muito bem-vindo para o trabalhador. Daqui a pouco, é claro, a gente traz todos os destaques daqui de Brasília. Valeu, está combinado. Obrigado, Kenzo Matida. A Corrida vai voltar aqui ao longo do live direto de Brasília. Quem está aqui também é Fernando Nakagawa para se despedir. Aliás, ele aqui de nós, não é, Tainá? É a figura que está sempre presente no live CNN. Não poderia faltar no último de 2020. Naka, você tem aí um levantamento sobre os melhores investimentos do ano, né? Pois é. E olha, Tainá, com as suas lindas joias se deu bem, porque o ouro foi quem ganhou a corrida dos investimentos em 2020. O ouro subiu quase 56%. A gente vai contar hoje no live que teve a ação que subiu mais de 120%. Teve a ação que caiu 75% em 2020. Todos os detalhes hoje aqui no live. Está combinado. E você pode participar com a gente mandando mensagens, Tainá. Está certo. Se você quiser participar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que já aparece aqui na tela e você vai direto para o nosso Instagram. A gente, antes de dar início ao live CNN, vai dar as boas-vindas aos nossos telespectadores que participam pela hashtag LiveCNN Brasil. Gabriel de Castro, Bruna, Lari, Rafael Martins, Efferton, César Castro. Bom dia para todos vocês. Vem com a gente. O LiveCNN está no ar. Pois é, está aí o nosso cardápio de notícias. Muita informação para você ligado aqui com a gente no LiveCNN. E em meio ao aumento de casos de coronavírus, no Rio de Janeiro, a equipe da CNN flagrou mais um episódio de aglomeração. A gente registrou ontem uma festa que foi fechada. Agora foi a vez da praia registrar uma grande quantidade de pessoas. Era praticamente uma festa também. A Luísa Mutoni vai trazer essas imagens que preocupam as autoridades na véspera do Ano Novo, não é, Luísa? Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.